Bom, a TV Cultura formou o meu caráter, primeiro como pessoa, desde pequenininha. Eu cresci assistindo a programação daqui, eu cresci também vendo a programação musical da TV. Esse promover a arte que tem aqui é muito importante pra gente como público e como artista de qualquer área. É por isso que eu sou fã de carteirinha da TV Cultura. Obrigado.